A Chevrolet apresentou na China o novo modelo do seu SUV Tracker. A nova geração do Tracker foi apresentado no Salão do Automóvel em Xangai. E o novo SUV compacto da GM será produzido na mesma plataforma do Onix Sedan. A nova plataforma com as siglas G E I M GEM. E o novo Tracker foi apresentado com duas versões de motores. Uma versão 1.0 turbo e outra versão 1.3 turbo. A versão 325T tem motor 1.0 turbo com 3 cilindros e injeção direta com 125 cv de força e 18,5 kgfm. Combinado com o câmbio manual de 6 marchas ou com o câmbio automático DSS, também com 6 marchas. Já a motorização da versão 335T tem configuração parecida com o modelo atual do Brasil. A versão 335T é apresentado na China com motor 1.3 turbo com 4 cilindros. E em injeção direta ele gera 164 cv de força e com torque máximo de 24,5 kgfm. E somente com o câmbio automático CVT. Aqui no Brasil a GM promete oferecer um motor 1.0 turbo com 115 cv. Esse motor terá 3 cilindros e a promessa é de fazer até 18 km com litro. E ainda essa motorização terá flexibilidade de combustível, álcool ou gasolina. E já na China, o motor 1.3 turbo tem velocidade de 0 a 100 de 8,6 segundos. E ele possui uma média de consumo de 17,5 km por litro. Já o motor 1.0 chinês tem um consumo de 19,6 km por litro. Eu quero lembrar que essas medições não devem valer para o nosso Brasil, já que nossa gasolina vem com etanol. A nova geração do Tracker 2020 tem um design bastante esportivo e agressivo. O seu modelo mais completo vem com luzes de circulação diurna em LED e com faróis em LED. E já a sua traseira vem com aerofola esportivo e com lanternas em LED. A nova geração do Tracker teve um aumento sensível no seu tamanho. Ele possui um comprimento de 4,27 metros, 1,2 centímetro maior do que o seu modelo atual. E de largura 1,79 centímetros. São 1,3 centímetros maior do que o modelo atual. Ele tem 1,60 de altura. Já o seu entre-eixo possui 2,57 metros, com 1,5 centímetro maior do que o seu modelo atual. Por dentro do novo Tracker 2020, ele vem com design com a pegada esportiva. Não falta semelhança entre o novo Tracker e o novo Onyx Sedan. Ele vem com seu volante esportivo e também com o botão Start-Stop, ou seja, com as mesmas tecnologias, embarcada no novo Onyx Sedan. Direção com assistência elétrica, ar-condicionado automático e o novo sistema MyLink com conexão para Bluetooth e aparelhamento via Apple CarPlay e Android Auto. Sistema OnStar no retrovisor, com teto solar, trio elétrico, chave canivete, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. E na parte de segurança, o novo SUV da GM promete oferecer controle de tração e estabilidade. Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil. Sensor de pressão nos pneus e com assistente de partida em rampa. A nova central multimídia é a mesma do novo Onyx Sedan. Ela tem 8 polegadas e vem com sistema MyLink 3 e com design estilo flutuante no painel. Ela vem com avançado recurso de comando de voz. O novo Tracker tem painel do motorista semidigital, com uma tela no meio de 3,5 polegadas. Diferente do novo Onyx Sedan, que será lançado no Brasil até o final do ano de 2019, o novo Tracker 2020 só será lançado no Brasil no mesmo ano de 2020. E ele será produzido no Brasil. E passando para o seu porta-malas, ele tem 390 litros. E com os bancos rebatidos, ele vai para 1.334 litros. O novo Tracker 2020 vem com rodas Aro 17. E essa versão que é apresentada no vídeo é a versão Headline chinesa. E o novo Tracker ainda vem com sensor de correção de mudança involuntária de faixa. E com certeza mais outras tecnologias que ainda não foram divulgadas. Você quer conhecer o novo Onyx Sedan? É só clicar na informação que aparece em cima do vídeo. Pessoal, eu sou Edilson Santos e apresentei o novo Tracker 2020 para vocês. E quem gostou do vídeo, dê um joinha para nos ajudar. Quando você dá um joinha, você divulga para mais um o nosso trabalho. E eu agradeço a sua colaboração. E quem ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento legal para se inscrever no canal, para ficar ligado, para receber aí no seu smartphone, no seu computador, as novidades automotivas que está chegando no mercado brasileiro. Comente aí o que você achou do novo Tracker 2020. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.